Fala! 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 Meu Deus, onde está Jesus? Onde é que ele está? Fio de Maria, O Rei Salvador, que correu na Cruz! Meu Deus Senhor, me pregunto Leva-me à montanha Lá perto do céu Onde está Jesus Subi à montanha Falei com Jesus Vim-te e formar O quê? Amor Ir lá na montanha Beijar a cruz E me dou uma oração Falei com Jesus Falei com Jesus Soli à montanha Falei com Jesus E te vermelho E te vermelho Onde está Jesus E te vermelho Falei com Jesus E te vermelho E te vermelho E te vermelho E te vermelho Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus E agora chegou a hora daquela Foi, foi Falei com Jesus 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 Tenho aqui o menino Helder Dar-vos um alô de França Venham cá Venham cá dizer alô Enquanto isso vou beber um suminho de ananás Rapidinho, rapidinho Helder, vai lá se conhece esta senhora E este senhor? Conheces? É rico filho Eles hoje são todos meus Hoje os beijinhos são para mim Helder Grande beijinho filho Os lobos hoje são meus Não querem nada contigo Pois se der dado Olha vai ficar tudo para mim Está tudo para ti e para ele filho Grande beijinho agora Tudo bom amigo Boa Obrigado Obrigado eu Ah está bem E agora Só mais um bocadinho Vamos ter aqui a presença De um grande fadista De um grande fadista De um grande fadista De um grande fadista Agora a vossa atenção temos aqui um senhor que vai cantar o fado Já toda a gente sabe que este artista tem uma música bonita Uma salva de palmas Então Muito obrigado Muito obrigado Vem só que este artista tem uma música bonita para cantar o fado Assim assim Cantas aquilo que sabe e que não sabe E mais vale cantar mal que chegar bem Isso é o rei leão Portanto A gente está aqui para Comunicar a todos vocês Que o próximo mês de agosto Vamos fazer uma paragem Não vamos de férias Nós temos aqui trabalho para fazer Fazemos uma paragem nos bairros Porque há muitos bairros Em que o ar livre Há as festas da Lagoa E nós não queremos colidir com ninguém Queremos fazer nossos bairros livres E que não possuírem ninguém E que nós conseguimos levar isto para a frente Que é o nosso objetivo Como tal Fazemos esta paragem no mês de agosto E voltamos dia 1 de setembro Começar logo bem No primeiro logo do mês Que é para Nesse mesmo mês Temos logo três bairros Para recuperar os perdidos Claro Tem que ser assim Por isso Temos no dia 1 de setembro Como eu digo O Eurico O Martins Acho que é o Algarvito Gema Escusado será a dizer É dos bons É dos nossos É estes que nós podemos trazer cá E por isso fazemos tudo Para trazer cá os melhores Não desprezamos aqui Este está aqui hoje Este é fora de sério Este ultrapassa tudo Uma salva de bom dia para ele Muito obrigado Muito obrigado Ele só está a dizer isto Porque ele vai querer um desconto No fim O que é que vocês acham? Bom jovens Por um lado Nunca Pronto Então vou deixar os Foram mais umas musicazinhas E corra tudo bem E que vão todos se feias Como nós Aliás Não é fé É uma paragem Por isso Cá os esperamos O dia 1 de setembro Venham todos com o mesmo espírito Camaradagem Amizade Que é o nosso Direito Muita amizade Muito obrigado Tchau 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 E aí Tchau Então, já sabem, não esquecer No dia 1 de setembro vai cá estar o Eurico Martins E a Cristina, que é a esposa dele Casal simpático, tocam bem, animam bem Têm que voltar cá no dia 1 de setembro Está bem, pessoal? Amanhã, como vocês devem estar Assim com calor Vão para a praia de manhã Almoçam e à tarde vão ao bailarí Com os bombeiros de cines, está bem? Sou eu que vou lá estar Está combinado? Assim, amanhã Toda a gente aparece no baile bronzeado Ora, então agora aqui um despedido Vamos lá ver Um despedido Você partiu, meu coração Partiu ou não partiu? Mas, meu amor, não tem problema Não, não Agora vai sobrar, então Vai sobrar o quê? Um pedacinho pra cá nos queima Só um pedacinho Você partiu, meu coração Mas, meu amor, não tem problema Não, não tem problema Não, não, agora vai sobrar, então Operação pra cá nos queima Só um pedacinho Você partiu, meu coração Mas, meu amor, não tem problema Mas, meu amor, não tem problema Não, não, não Agora vai sobrar, então Operação pra cá nos queima Só um pedacinho Se eu não guardo, não tem problema Você partiu, meu amor Você partiu, meu coração Eu sou da sua cama Se não força, tem problema Mas, meu amor, não tem problema Não, 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 não Agora vai sobrar, então Se eu não guardo, não tem problema Se eu não guardo, não tem problema Não, 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 não Você partiu, meu coração Se ela força, tementin Se eu não guardo, não tem problema Você partiu, meu coração Foi, foi, foi Mas, meu amor, não tem problema Não, não, não Agora vai sobrar, então Vou ver assim pra cada esteja, só vou ver assim Se eu não guardo ninguém, que para o barra não vou Você vacilou primeiro, quando passa solta o amor Tô na boca de solteiro, esperando o teu calor Tô na boca de solteiro, esperando o teu calor Você bate meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que vai sobrar? Vou ver assim pra cada esteja, só vou ver assim Você bate meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então, o que vai sobrar? Vou ver assim pra cada esteja, só vou ver assim Se eu não guardo ninguém, que para o barra não vou Você vacilou primeiro, no seu caso vai pra mão Fica com o meu ar e solteiro, quando passa solta o teu calor Tô esperando o seu sorreiro, pra esperar eu ter calor Vou ver assim pra cada esteja, só vou ver assim Agora vai sobrar então, o que vai sobrar? Vou ver assim pra cada esteja, só vou ver assim Tchau 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 Obrigado. Para aí. 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 Outra vez arroz Quero estar Temos próximo no teu olhar Já disse-me Que só nos teus olhos eu posso ver Quero gritar Ainda com qualquer voz Pode-me ser bem mais cheia Uma vida com a hora e a nossa vez Vou marcar no meu corpo A frase mais bela que existe de amor E para bater os teus beijos Que só nos teus beijos Eu quero viver Quando acordar Eu quero lá estar E mais perceber Que só que tu procuras Sempre foi teu Eu quero estar Ao teu lado prazer Eu acho e deixa-me fazer-te subir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o meu Sou teu Eu quero estar Ao teu lado prazer Eu acho e deixa-me fazer-te subir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente Eu quero estar do mar para sempre Mas sem deixar de fazer resumir É ao meu lado que eu me sinto diferente É o teu, só teu Eu quero estar do mar para sempre Relaxa e deixa de fazer resumir É ao meu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só teu É ao meu lado que eu me sinto diferente É ao nosso rege! Obrigado! Agora meus amigos, então agora para dedicar a toda a gente Mas em particular, aqui à família Lobo Ao Sr. Lobo e à Dona Valentina A pedido do filho que nos está a ver em direto desde França Vamos lá aqui ao imigrante Vamos lá essa! Nem é preciso chorar! Vamos lá! Fora! Obrigado! Fora! Claro! Música Longe da terra distante Longe do meu portuguai Vai levando-me e cantando A sua terra é tal E na sua grande acedade É triste viver assim Mas quando vem saudade Já não é só para sentir parar Longe do seu país Vai levando-me e cantando Longe do meu portuguai Se viagem no mar Longe do seu creme Música 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 Ai quantas saudades tenho Música 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 Música